Eu sei que tinha uma sala, tinha cadeira e tinha um projetor. Era isso que tinha. É isso que eu busco, fazer o melhor hoje. E amanhã vai ser um fruto do que eu fiz, do que eu tô fazendo hoje. Foi muito foda. Desde criança, que eu gostava de desenhar, de pintar, ilustrar. E aí eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a isso. A ilustração, a desenho, a animação, que eu não fazia a mínima ideia. Como que eu poderia entrar nessa área, mas eu tinha interesse desde criança. E, enfim, eu terminei a escola. Entrei numa faculdade de rádio e TV, que era o que mais tinha a ver com o que eu gostava. Era uma coisa bem técnica, mas era o que mais se aproximava de vídeo. Era o que mais se aproximava de desenhos, enfim. E aí eu fiz essa faculdade e tive aulas de, se eu não me engano, Sony Vegas. E aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo e achei incrível aquilo. E aí eu comecei a pesquisar formas de fazer animações. E eu descobri depois o After Effects. E aí o meu mundo, assim, ganhou outro sentido. Até que eu entrei num site, sem querer, que chama Video Copilot, do Andrew Kramer. Que é, pô, eu sou muito fã dele. E eu aprendi muito. E nessa faculdade de rádio e TV, eu estudava à noite. E durante o dia, como eu não trabalhava, eu ficava no computador estudando o After Effects. E aí eu pegava, entrava no site do Video Copilot e fazia um tutorial por dia. Então, assim, pra mim era muito difícil porque era tudo em inglês. E eu não tinha inglês. E isso me dificultava muito. Era uma barreira pra mim. E aí eu ficava vendo esse mesmo tutorial 5, 10, 15 vezes. Até eu conseguir entender a lógica. E aplicar em outras peças, em outras coisas que eu desenvolvesse. A partir daquele ensinamento técnico que o Video Copilot, o Andrew Kramer, passava. Nesse meio do caminho, eu conheci um amigo, que chama Hugo Silvério. Eu mostrei um demo reel pra ele. E ele falou assim, cara, tá legal esse trabalho. Por que você não estuda numa escola? Aqui em São Paulo, uma das melhores escolas de computação gráfica. E, pô, você vai gostar bastante. Tem um curso de motion lá. E aí eu fui pesquisar essa escola. Me matriculei nessa escola. Só que eu tava tão animado em entrar e começar a estudar junto com pessoas que faziam isso que eu gostava de fazer. Que o único curso que tinha disponível era o ZBrush. E eu falei, não, eu não vou esperar. Eu quero respirar a arte de alguma forma. E aí eu fiz um curso de ZBrush. Aí eu terminei o curso de ZBrush. E aí entrei num outro curso que aí tava disponível, que era o curso de motion. E aí quando eu terminei esse curso, eu cheguei na recepção da escola e falei, olha, eu gostei muito de estudar aqui. E eu acho que eu gostaria muito de trabalhar aqui também. Se surgir uma oportunidade, eu gostaria de ser assistente. Eu fico quietinho ali no cantinho da sala. E se alguém tiver dúvida, eu vou ali ajudar. Eu nem quero receber por isso. Porque eu sei que a forma como eu consigo explicar, como eu consigo passar, talvez ajude muitas pessoas. Porque eu sei a dificuldade que eu tive. E muita dificuldade pra aprender. E aí eu sei que talvez um caminho, de uma certa forma eu hackeei isso. Pra eu conseguir entender como fazer. E aí surgiu a oportunidade. Eu comecei dando aula na Melissa como assistente, ajudando outras pessoas. Eu tinha uns feedbacks bem legais. E aí quando eu ajudava um aluno e ele aprendia, eu ajudava outro, ele aprendia. Aí eu comecei a ajudar tantas pessoas que eu vi uma coisa muito maior. Eu via que eu tava ajudando a comunidade. Porque eu tava colaborando com muitos motion designers. E eu fiz a minha parte. Hoje, como eu ingressei num evento, o Animotion, eu fiquei um pouco sem tempo de continuar essa jornada de professor. Mas eu dei aula na Melies. Eu dei aula no Envi Morumbi também, que é uma pós-graduação. Que envolvia motion graphics. E eu consegui ajudar algumas pessoas. E isso já me deixa bastante feliz. E com a sensação de dever cumprido, de uma certa forma. Olha, há quatro anos atrás, eu tava no horário de almoço, conversando com os amigos. Um deles é o Fred, que tá com a gente até hoje. E eu falei, Fred, tem vários eventos lá fora que não tem como a gente ir, porque a gente trabalha muito. É difícil você se programar e faltar no trabalho uma semana. Dinheiro é muito caro também pra você poder viajar. E eu falei, cara, vamos fazer o nosso? Vamos reunir uma galera? Vamos tentar fazer alguma coisa próxima disso? E o Fred é assim, você dá uma ideia e ele fala assim, demorou. Vamos fazer. Tô contigo. Isso me motivou mais ainda a correr atrás. Aí a gente falou com outro amigo, que é o Felipe Azzi. Pra ele poder ajudar, o que ele achava da ideia. Ele falou, não, tô com vocês, vamos fazer. E na época eu ainda dava aula na Melies. E eu tinha um auditório disponível lá e eu tinha meus alunos. E eu falei, olha, eu já pelo menos tenho uns alunos que esse evento vão ter pelo menos umas 15, 20 pessoas ali. Mais umas que a gente vai chamar pelo Facebook. Dá pra gente fechar umas 50 pessoas e fazer um evento legal. Chamando profissionais pra falar o que eles fazem. Eu falei com a escola, que eu tinha esse projeto. E eles adoraram a ideia. 100% dos alunos compareceram no evento. Mais os que a gente convidou pelo Facebook. Porque a gente criou uma página. Evento Animotion, vai ter a palestra com o André Roismeister, com o Byron II, com o Marcelo Baldin e João Schmidt. E aí a gente esgotou, se não me engano, em 24 horas. Esgotou em 24 horas. Não eram tantos lugares, mas esgotou em 24 horas. A gente ficou com uma lista de espera. Durante uma semana, a gente atingiu mais de 100 pessoas na lista de espera querendo ir pro evento. E eu falei, cara, olha que legal. Olha só essa energia. Olha só que contagiante. Todo mundo, de uma certa forma, querendo a mesma coisa que a gente. E a gente conseguiu criar essa oportunidade pra que todos pudessem participar de um evento. Eu sei que tinha uma sala, tinha cadeira e tinha um projetor. Era isso que tinha. E... Exato. O que mais fez com que esse projeto desse certo e que funcionasse da maneira que a gente esperava, é a motivação. É a vontade de você reunir essas pessoas. Você olhar pra fora e falar, pô, lá fora tem e aqui não tem. Então vamos fazer o nosso. A gente não... Não vamos esperar alguém olhar pro Brasil e falar, ó, tem alguns profissionais lá. Vamos levar um evento pra lá. Não, vamos fazer o nosso. E aí que surgiu o evento Animotion. E foi um desafio, esse evento propriamente dito. Porque caiu a chave de energia, desligou o projetor. E os primeiros problemas vão acontecendo. E a gente vai entendendo o que a gente tem que fazer. A gente que montou o Coffee Break. Então, nós compramos as coisas. Nós servimos o pessoal. A gente colocou lá... Fizemos credencial. Então tudo que a gente via nos outros eventos, por mais que a gente criasse algo muito pequeno na primeira edição, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia. A gente seguiu no ano seguinte, na segunda edição. E a gente buscou um outro apoio, que foi a Faculdade Impact. Então a gente conseguiu um acordo, um apoio deles. A gente vendeu 150 ingressos. E ficaram mais 200 pessoas na lista que espera. E aí o evento também foi muito legal. Era o que a gente esperava. A gente reuniu. De 50 a gente passou pra 150 pessoas. Esse segundo evento, claramente, é um evento com muito mais pessoas. O público tá começando a conhecer o nosso evento agora. O pessoal de fora, até por questões dos patrocinadores, que tem muitos que são patrocinadores internacionais. E isso trouxe ao nosso evento pessoas de fora do país também. E foi muito legal, foi muito interessante a experiência. A gente conseguiu levar uma estátua do Hulk em escala real. O pessoal ficava maravilhado, assim, porque a gente só vem em filmes. E você vê uma estátua numa perfeição como essa estátua que a gente havia colocado, chama atenção realmente. Talvez aqui o evento sirva como inspiração e motivação pra essas pessoas. A gente terminou essa segunda edição do evento pensando, cara, ficou muita gente pra trás. E a gente queria colocar mais gente nesse evento. O que nós vamos fazer? E aí nós fomos pra terceira edição que a gente teve que buscar. A gente foi obrigado a buscar outra instituição com espaço, com uma estrutura que atendesse ali 250 pessoas. E foi exatamente assim. Vendemos todos os ingressos, se eu não me engano, em um mês de divulgação. E ficaram mais 150 pessoas na Insta Xpera. 200 pessoas na Insta Xpera. E eu falei, olha... Não tem limite. Não tem limite. Quanto mais a gente divulga, mais pessoas aparecem. Essas pessoas vão pro evento. Outras pessoas ficam sabendo, elas querem e não tem mais como ir. Então a gente terminamos a edição. Foi na Belas Artes, na terceira edição. Já com o pensamento. O ano que vem, a gente tem que fazer um espaço maior. E assim tem seguido. Por exemplo, esse ano, 2018, a quarta edição do evento é pra 450, 500 pessoas. Nós conseguimos locar. É a primeira vez que a gente loca um espaço. Então a gente alugou o Expo Center North aqui, em São Paulo. Com o objetivo já de colocar o máximo de motion designers que a gente conhece pela internet. Que a gente conhece de trabalhos que a gente vê no Vimeo, no YouTube. Que a gente vê no Behance. Que a gente vê em todos os lugares. Mas a gente não sabe quem é essa pessoa. A gente admira o trabalho, mas nunca viu essa pessoa. Então é a oportunidade de a gente unir toda essa comunidade num só evento. Onde eu percebi que cada evento que passava, as pessoas ficavam mais unidas. E essa comunidade crescia mais, se unia mais e se ajudava mais. Eu, na minha cabeça, tentei ajudar muitos alunos dando aula. Mas eu vi uma possibilidade muito maior de integrar, de unir essa comunidade e muito mais pessoas do que eu já estava fazendo. E aí, por isso que eu sigo com a Animotion. Pra tentar crescer e valorizar e aumentar essa comunidade de motion designers brasileiros. E eu sei que vem muito estrangeiro. Esse ano a gente está recebendo também muitas pessoas de fora do país. E isso me deixa muito feliz de saber que, cara, eles têm evento no país deles. Que é muito maior que o nosso. Mas eles estão vindo aqui pra Animotion. Isso me faz entender que é um projeto que não é só eu ou você que ganha. É um projeto que todo mundo ganha. O Animotion é um festival legal, que é um festival que eu queria muito ter tido na minha época. Eu estava começando na China e não tinha isso. Eu acho muito legal que está vindo no Brasil. É engraçado falar isso. Porque eu fico numa briga comigo mesmo. Porque eu gosto do Animotion pequeno. É um evento que me dá, me consome muito o ano inteiro. São 365 dias do ano produzindo o evento. E assim, não tem uma semana que eu não faça coisas do Animotion. Que eu não fale sobre o Animotion. Sobre projetos do Animotion. Que eu corra atrás sobre coisas que eu posso colocar no Animotion. Falar com possíveis palestrantes. Com apoiadores. Com patrocinador. Eu dou muito de mim para o evento. E para um evento, para muitas pessoas, mais do que a gente está fazendo. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que... Ou eu faço só isso. Ou eu vou manter o evento do jeito que ele está. E eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu ainda não sei. Porque chegou num ponto que o evento não está consumindo só a mim. Ele está consumindo também as pessoas que me ajudam. Por exemplo, uma pessoa que me ajuda muito. A Tainá, minha esposa. Ela abre mão de fazer coisas dela. Estudos dela. Para me ajudar com o evento. Porque senão eu não vou dar conta. E é muito difícil fazer isso sozinho. Então, durante a pré-produção, ela é a pessoa que mais me ajuda. Eu não consigo pensar no amanhã. Tipo, ah, eu estou fazendo hoje, mas amanhã eu vou fazer um evento para mil. Depois para dois mil. Eu tento fazer o melhor hoje. E ver como esse melhor vai ser. Sabe? O melhor que eu pude fazer, que a gente conseguiu criar, é isso que eu busco. Fazer o melhor hoje. E amanhã vai ser um fruto do que eu fiz, do que eu estou fazendo hoje. Então, eu não sei se eu vou seguir a minha vida só com o projeto Animotion. Se eu vou andar em paralelo com outros projetos. Eu não tenho essa resposta ainda na minha cabeça. Ah, uma coisa importante que eu falaria para quem quer começar na área de Motion é, vem para o Animotion. Então, que aí você vai conhecer melhor o que a gente faz, o que a gente trabalha, quem são esses profissionais. Conhecer essas pessoas. Tá, eu quero trabalhar com Motion, mas como é que são essas pessoas? Tá, mas o que esses estúdios fazem? Ah, vai palestrar um estúdio que, pô, eu gostaria. Eu vi os trabalhos, achei legal, maneiro. Pô, então é assim que eles fazem? Pô, eu quero trabalhar ali. Então, eu acho que essa é uma coisa legal que pode ser, funcionar para muitas pessoas que querem começar no Motion, que querem crescer dentro do Motion. Eventos são sempre bem-vindos, né? Eu, eu sou o Ctrl S, mas eu não descarto o Auto Save, que já me salvou muitas vezes. Eu trabalho nos dois, eu me dou bem nos dois. Eu, eu prefiro o PC, mas algumas coisas eu prefiro fazer no Mac, mas se tiver que responder, eu prefiro o PC. Olha, eu gosto muito de limonada, mas hoje em dia, com o Animotion é café para ficar ligado.